Não generalizando que tem muitos artistas de trap bom, mas muitos dos artistas que trouxeram o trap pro Brasil, parceiro, não fez do jeito certo pra conquistar a periferia, não falou das paradas que a periferia foi ouvir. Quando os moleques do funk decidiu fazer trap, parceiro, o moleque roubou a cena. É verdade, porque os caras se inspiram na gringa, né? Os trap, os comerciam, falam linhos, bagulho. É, mas é o seguinte, uma coisa é você se inspirar na gringa, às vezes, pra você fazer um flow, uma parada. Outra coisa é você cantar uma realidade que nós não vivemos no Brasil, tá ligado, parceiro? Como você vai falar de uma marca na sua música que o pessoal da periferia nem sabe o que é? Por isso que o Kian estourou. Estou a falar, o pessoal foi saber o que era Gucci, essas paradas depois mesmo. Bi, o que é bi? Vai lá na periferia falar minha bi, que porra que é bi? Tá ligado, cuzão? É, papo real, tá ligado. O moleque do funk chegou, deitou, porque trouxe a personalidade Brasil. Então é isso que eu quero trazer pras minhas ideias, tá ligado, cuzão? Mano, e pra você ver que como confirma as ideias, a gente trocou uma ideia com o Kian no passado, e ele deu esse mesmo papo, porque o Kian veio do funk e ele falou, mano, beleza, eu vou fazer trap, mas eu vou fazer o trap do meu jeito. O trap, o bagulho que eu vivo, o Brasil, eu vou falar de lacocha, eu vou falar de uísque, eu vou falar dos bagulhos, por isso que ele estoura. Copão de Jack. O Kai Black mesmo, o Kai Black estourou de uma forma porque o menor chegou mandracão. Kai Black é zica. Ele chegou como, já falando de moto, de, tá ligado, do corre da forma que nós vivem. Os caras falam do corre de uma forma que nós não vivem. Minha gang, minha Uzi, não sei o que, tá ligado? Agora chega e fala, tá ligado, umas paradas que realidade, uma gíria que o menor usa no dia a dia, o pessoal vai absorver, vai gostar da parada, tá ligado, cuzão? Isso é verdade. Então é isso que eu quis trazer pra mim, tá ligado? Essa personalidade do rap e do funk num só. Tá ligado, 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 tá ligado. Tchau.